Olha que palavra maravilhosa, rebeldes foste desde o dia que eu te conheci, hoje é noite de oração e a palavra de Deus diz que se meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, entregar sua vida para o Senhor, largar a prática do pecado, então do céu eu ouvirei as suas orações um povo rebelde que Moisés estava lembrando, desde o dia que eu conheci vocês, desde o dia que Deus tirou vocês do Egito amostrou que ele é poderoso, general de batalha e agindo ele ninguém pode impedir, mas qualquer luta, qualquer prova vocês murmuravam, reclamavam, abandonavam, desistiam, desistiam e reclamavam e pensavam na cebola do Egito lembra vocês quando Deus me leva para o monte, 40 dias, 40 noites, tendo uma revelação com o Senhor, sendo ministrado pelo Senhor Deus me orientando, escrevendo as talas da lei e vocês aqui embaixo, lá embaixo, fazendo bezerro de ouro, estátua de ouro, imagem imagem de escultura e quando eu estava já no final, o Senhor falou, Moisés desce depressa, porque o teu povo se corrompeu quantas das vezes somos assim qualquer luta, qualquer obstáculo, qualquer porta fechada paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de depender de Deus vamos para o mundo, andamos com pessoas do mundo, praticamos as coisas do mundo pensamos como o mundo pensa na vareza, na soberba, no orgulho nas vaidades desse mundo que nos corrompe e que nos leva para a perdição eterna para o inferno o caminho é Jesus, o caminho é a palavra e o caminho é pegar a sua cruz e obedecer ao Senhor seguir a palavra, obedecer a palavra e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita mas mil cai de um lado, é mil a minha direita mas nada, nem ninguém vai me corromper a minha fidelidade com o Senhor pode dar dinheiro pode oferecer isso, aquilo outro posso ficar sem nada mas eu e você podemos o que? não podemos perder a graça a misericórdia e a confiança do Senhor na nossa vida lembramos de Saul todo errado com Deus perdeu o crédito com Deus Samuel morre ele vai consultar uma divinha uma feiticeira o homem já estava todo errado com Deus mas ele vai continuar na prática do erro Davi era segundo o coração de Deus porque ainda que ele pecava ele caia ele errava ele falhava mas ele levantava sacudia a poeira e ia adorando entrando no santo do santo e se humilhando sendo humilde e falando Senhor eu pequei mas não retire de mim o teu espírito a tua presença a tua misericórdia porque o que seria da mim da minha vida da minha família se não fosse a graça a misericórdia do Senhor o mundo aí fora não aprende sabe que está dando tudo errado crise dentro de casa crise na vida financeira na bebedice nas drogas mas não reconhece que o único caminho é Jesus o único caminho da felicidade o único caminho do socorro da prosperidade e o caminho da verdadeira paz e felicidade o único caminho é só Jesus que é o caminho não adianta viver de aparência não adianta colocar no face uma coisa porque Deus sonda o meu e o seu coração só que a gente continua no mesmo erro aí quando você vai falar pastor mas o Senhor não sabe o que eu estou passando sim é por isso que eu estou te dizendo o caminho é Jesus o caminho é o Senhor na nossa vida por isso que estamos aqui nessa noite porque sabemos que o único caminho é Jesus ele é o único que pode preencher o vazio dos nossos corações não é o dinheiro não é o prazer da carne não é a vaidade desse mundo mas é a palavra ao Espírito Santo como a gente cantou nessa noite Espírito Espírito Santo venha nos encher venha levar diante de Deus as orações certa para o homem ser feliz só precisa de uma coisa Jesus a palavra a misericórdia do Senhor mas a pessoa continua no mesmo erro continua andando na mesma prática continua consultando outros deuses continua na bebedice continua roubando mentindo enganando continua se arriscando e até quando Deus vai dar oportunidade de salvar porque não cai um fio de cabelo uma folha de água sem a permissão do Senhor mas uma hora a ira do Senhor vem e ele permite o inimigo tocar ceifar nossa vida o último estágio de um homem é um leito o último estágio de um homem é ser massacrado pelo mundo porque Deus prefere te botar no limite do sofrimento do que te perder perder eu e você então Deus ele não quer que eu e você chegue na hora do leito ele não quer que a gente chegue na hora da prisão chega na hora do sofrimento mas o Senhor ele quer que a gente se arrependa hoje entrega pra ele hoje e serve ele hoje porque o amanhã vai pertencer ao Senhor porque olhar para as aves do céu que não semeia e não trabalha confia e acredita no Senhor assim como ele cuida das aves do céu ele vai cuidar da tua casa da tua família dos teus sonhos dos teus projetos ele agindo ninguém pode impedir mas você precisa pegar pela mão direita dele e a partir de hoje depender dele 100% não importando a circunstância não importando a luta nem a perseguição mas continuar firme no propósito sem se corromper se corromper é um mundo fácil dinheiro fácil prazeres fácil o que adianta traz maldição pra nossa vida ou não é tudo que é fácil traz maldição tudo que é fácil só traz desgraça pra nossa vida dinheiro fácil conquista fácil carro fácil tudo que é fácil só traz perdição só traz destruição mas é melhor eu e você pagar o preço porque em primeiro lugar o nosso preço que pagamos nessa terra é pra verdadeira aposentadoria que é a vida eterna em segundo lugar buscai primeiro o reino do céu a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida quando você menos espera vem a benção vem a prosperidade vem o socorro vem a última palavra vem o agir do senhor vem o milagre urgente porque quem confia no senhor não se abala mas ele é general de batalha e joga todo gigante por terra toda muralha por terra toda obra toda feitiçaria toda obra maligna do homem por terra porque ele é fiel para cumprir com a tua palavra e agindo ele ninguém pode impedir aleluia agindo ele ninguém pode impedir meu querido não importa o território que estamos não importa o lugar que estamos não importa se aqui é difícil não importa se tudo é caro não importa se está tudo difícil se ele está no controle te trouxe aqui é porque ele já preparou tudo lembra de Abraão falou para Ló Ló escolhe a melhor parte para onde você foi eu vou para o outro lado Ló escolheu Sodoma e Gomorra Capins fazenda melhor lugar Abraão ficou com o deserto Abraão foi para o deserto com as teus ovelhas tua família teu servo mas a Bíblia diz que no deserto Deus era com ele no deserto ele prosperou e Ló foi perseguido foi aprisionado ele passou luta perdeu a sua família mas Abraão no deserto Deus era com ele e ele prosperava e arrebentava e aonde ele colocava as mãos havia prosperidade havia as promessas para se cumprir na vida dele na sua casa nos seus sonhos e a sua mulher que era estéreo a promessa se cumpriu e ela deu a luz e veio a promessa porque Deus fala a glória da segunda casa é maior do que a primeira Deus nunca dá nada pela metade Deus ele cumpre tudo o que ele promete mas primeiro ele vai testar os nossos corações se realmente é isso que queremos para a nossa vida servir a ele formar uma família seguir ao Senhor sem se corromper e é por isso que estamos aqui nessa noite para orar hoje é culto de oração amém mas se tornou um culto de oração mas um culto também porque o Bruno está de folga hoje né Bruno então virou um culto então Deus ele está no controle da nossa vida amém vamos se colocar de pé adorar mais um pouco o Senhor para daqui a pouco a gente fazer a intercessão e orar amém